Chapa quente, duas grandes equipes, vai pegar fogo! Quer saber quem leva? Venha comigo na EA Sports! Vamos nessa! A partir de agora, com imagens do Santiago Bertabeu ao vivo! Meu nome é Gustavo Villani, tem aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta para subir na tabela. É Real Madrid contra o Atlético Bilbao. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. E aqui o Williams! E aqui o Williams! Salva o goleiro cara a cara! Caio! Que defesaça! A bola veio a queimar roupa e ele conseguiu fazer a defesa! Escanteio batido! Sai firme no escanteio e salva! Dividiu! Não larga! Livre, livre, sobra campo ali! Defendeu do mano a mano! Que defesa espetacular foi essa! Villani, o gol parecia certo! Ah não! Aí você me quebra! Cobrou fechado de mais direto para fora, só tiro de meta! Muita atenção no Valverde! O Uruguai é um dos craques do time Caio! Ele é muito bom com a bola nos pés, é muito habilidoso! A expectativa é sempre de uma boa atuação! Esse é Vini Júnior! Para fazer, para passar a frente! Que bomba foi essa! Ela passa para fora! De pertinho! Podia colocar ou não Caioba! Opa! Deveria! Não precisava de toda essa força dali! A posse volta para eles! Olha só! Vini Júnior! Gol! De voleio sensacional! Chicotada na cara dela! Vamos rever o gol! A bola vai pelo alto para a área! E a finalização foi a queima-roupa! Estava bem perto do gol! E o treinador comemorou demais esse gol! Com o time em vantagem agora, o jogo muda completamente! Pode até virar a goleada! Reiniciada a partida! O Atlético e Bilbao vai perdendo até aqui! Tem muita bola para rolar! Bola! Bola! Recebe no ataque! Olha só! Bola cruzada na área! Bola cruzada na área! Bola cruzada na área! Para mandar para o gol! Bola cruzada na área! Bola cruzada na área! Bola cruzada na área! E a Esport se informa 2 a 0 no placar Olha a chance do contra-ataque Marcado o impedimento Voltava da condição irregular Tem que avisar que tem jogo Está dormindo Exatamente, faltou sincronismo nessa bola enfiada Guga acabou prejudicando o ataque Dividida na bola Atenção, atenção Está na cara do gol Gol Inacreditável Que rebote bizarro Que falha do goleiro Não era a bola para rebater A verdade é essa O gol acabou saindo no rebote Ninguém chegou para conferir É nítida a preocupação do treinador A diferença diminuiu para um gol só E a vitória agora está ameaçada Autorizada a saída O Atlético Bilbao diminui E volta Vinícius Júnior A chance Gol Vinícius Júnior No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação Dali Não dava para errar Ele ficou na cara do gol Bola rolando 3 a 1 No placar Toque para o Vinícius Júnior Cruzamento perigoso Afasta dali a defesa Vai bem Desarma na defesa Dá um espaço E ele vai conduzindo Nico Williams Bola alçada Para quem? Carvajal tira Do jeito que dá Tem espaço para jogar Quem sabe o contra-ataque Pode partir Está com espaço Está pressionado atrás Cuidado na defesa Chegou nele Olha o perigo Bem no lance Pega o goleiro O Real Madrid Atenção Desce para o ataque Joga simples E tira dali Bola com Muni aí Fica no meio do caminho O jogo está parado Vem a alteração Cobrou Manda na área Afasta a bola Bloqueia bem o chute O árbitro marca Falta para o Real Madrid Vai ganhando o campo Perderam a bola Parecia um bom ataque É para voltar para o jogo Salva o goleiro Corta o passe Quero ver Termina a primeira etapa Intervalo de jogo Tem muita coisa por vir ainda Olha aí o destaque do jogo Que grande partida até agora, Caio Os números mostram Que ele não quer saber de brincadeira Hoje não, Vilani Finalizou tanto Que eu acho que o goleiro Vai sonhar com ele Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora para o jogo Liso Escapa da marcação Batida para o gol A bola não entra Tiro de meta Caio, análise Confirma o que a gente Já tinha conseguido ver ao vivo Não entrou, amigo É isso Essa nem precisava Do auxílio tecnológico A bola não chegou Nem perto Da linha do gol Vai conduzindo E tem opção Vini Júnior Bora a cruzada Quero ver Perdem a chance Não deu em nada Chance de contra-ataque Estou de olho Olha só Sobra campo Para a arrancada Defendeu No mano a mano Que defesa Espetacular Foi essa Vilani O gol parecia certo Bate Manda para a área Vai bem O goleiro do escanteio Pressionado É dele Sobra espaço Na ponta Pode descer Por ali Passou o batido Pela marcação E aí A cobertura Acaba com a festa Atenta no lance Tem espaço Pode armar O contra-ataque Perdeu a bola O contra-ataque Não dá em nada Dá até para rolar a bola Perdeu a bola Desperdiçou tudo Chegamos a marca de 15 minutos Bola em profundidade Voa o goleiro Para fazer a defesa Mendy Prefere ir por dentro Ninguém Chega O cruzamento Passa por todo mundo Bola para fora Arremesso marcado Atenção Tem alteração em campo O Atlético Bilbao Vai para cima Pega parcialmente O goleiro Tem rebote Carvajal Tira do jeito Que dá E Quero ver Atenção Pode vir o contra-ataque Vinícius Júnior Dá para bater Afasta O cruzamento Dali Ele vai ganhando Metos Vai ganhando O campo Defendeu E a bola está viva Daniele Bola Poderia levar Perigo O duro Que a bola É muito redonda Manja Substituição Real Madrid Recorre ao banco Na boa Na moral Só na bola O árbitro dá Arremesso Ganha um após Da bola Dani Garcia Com a bola Que chance Para fazer Atenção Olha o gol Gol Para voltar Para voltar Para o jogo No replay Um show De habilidade Ele ignorou Completamente A marcação E na hora De finalizar Ele suportou Bem a pressão Para fazer o gol Não perca a conta 3 a 2 No placar Chega bem Para cortar O cruzamento Se joga No ataque Para tentar O empate No final Na área Quem é que chega Faz o simples Faz o certo Tira com segurança Desce Olha Tem opção Cruzamento Para o meio Da área Não aproveitam A oportunidade Nico Williams De Marcos Chega bem Para interceptar O passe Vinícius Júnior Pode partir Tem espaço Para isso Que chance É para fazer Defendeu Tem sobra Que burro Dá zero Para ele Acabou a jogada E o árbitro Pega a falta Do Real Madrid Arbitragem Só passa Um sabão Não dá cartão O recado Está dado Puxão de orelha Substituição No Real Madrid 44 minutos Vai subir A placa De acréscimos Bola recuperada E o jogo Está acabando É a hora Do abafa O time Desce Para o ataque Para tentar O empate Defendeu Meu goleiro Escanteio O empate Pode sair No finalzinho Acabou Atenção Escanteio Na área Acabou Vitória Do Real Madrid Uma vitória Magra Com muita superação Para segurar O placar No final O lugar Vale pelos três pontos Na liga E também Para dar confiança Para o grupo Vini Malvadez Alegria Do futebol brasileiro Que aquele jogou Hoje Caio Ele foi decisivo Demais Hoje Guilherme Guardou dois gols E liderou Uma bela atuação Coletiva Para garantir A vitória A vitória